Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Fofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga se te deixei Pousar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Fofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Por que saiu assim da minha vida? Diga que tudo não passou do sonho Diga que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga que tudo não passou do sonho Diga que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga que tudo não passou do sonho Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida 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 Seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Tchau, tchau. Ela me disse que era eu, que ela queria E toda vez que me beijava, enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Carol, coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Dar o coroa, meu amigo Vamos jogar A CIDADE NO BRASIL Meu amor, arrumou a minha mala Boto caminhão na estrada Outra vez vou viajar É assim, minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo de parar Hoje aqui, amanhã não sei aonde Mas por onde quero que eu ande É tão forte essa paixão Que me leva por aí Cortando asfalto Deus me guia lá no alto E eu guio o caminhão Vou pela estrada A carreta carregada Vai deslizando e rasgando o chão Oh, o amor sem asas Com a saudade de casa Rasgando dentro do coração Chuva e sol, dia e noite vou seguindo Tô chegando, tô partindo, nunca perco a direção Do amor, de quem fica me esperando Sempre vai me acompanhando, onde vai meu caminhão E assim, vou levando a vida adiante Uma paixão é o volante, meu amor, outra paixão Viajando, lá vou eu nas madrugadas Como uma fera na estrada e um anjo no coração Vou, vou pela estrada A carreta carregada vai desistando e cascando o chão Com a mão sem asas Com a saudade de casa Cargando dentro do coração Vou, vou pela estrada A carreta carregada vai desistando e cascando o chão Com a mão sem asas Com a saudade de casa Rasgando dentro do coração A carreta carregada vai desistando e cascando o chão Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil, amor, mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva minha timidez para o teu quarto Deixa a luz sempre apagada quando entrar Abra os braços, me receba no abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amante Dominado na emoção do seu prazer De entregar de corpo e alma um coração Sufocado de desejo por você Quando eu liguei perdão eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva minha timidez para o teu quarto Deixa a luz sempre apagada quando entrar Abra os braços, me receba no abraço Tenho todo o meu coração Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amante Dominar na emoção do seu prazer De entregar de corpo e alma um coração Descovocado de desejo por você Descovocado de desejo por você Você que fica aí parado vendo televisão De repente uma notícia forte te chama a atenção Uma cena estúpida brutal e cruel Mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo Um povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força de poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair deste escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Eu sou o personagem central de toda essa história História que você ignora e faz que não vê E exclui do seu consciente a vontade de um povo O povo que luta e que sofre pra sobreviver Você tem em suas mãos a força de poder Mas não tem a sabedoria pra entender Que o Brasil é a sua pátria acima de tudo E o povo precisa de luz pra sair deste escuro Eu sou muito pequeno perante você Eu sou apenas pedaços de alguém tão comum Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Eu sou a ignorância da cabeça sua Simplesmente sou mais um garoto de rua Você que fica aí parado vendo televisão Eu sou a ignorância da cabeça sua 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 Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo O meu Sair pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar Quero encontrar Meu amor Volta pra mim Por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Sair pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Chuva forte de paixão Chuva forte de paixão Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solitão acesa Coração na contramão Quero encontrar Meu amor Não dá pra viver assim Qual 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 dá um pedaço de mim Quero encontrar o meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei E me dei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa 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 Todo dia ela passa na minha rua Sem notar minha presença sozinha vai Vejo seu volto sumindo pela estrada Deito mas não venho, some, ela vai voltar De novo vai passar em frente a minha janela E eu aqui querendo tanto ser dono dela Traz o seu corpo pensado pela madrugada Deito ouvindo seus passos na minha calçada Quem será essa mulher, quem será Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar Quem será essa mulher, quem será Quem é o dono dos seus beijos de amor, meu Deus, quem será Outro dia, outra noite eu fico torcendo Ela vai passar de novo e hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história Eu fico zangado Ela não me deu a chance Acabei calado Preso nessa insegurança Entre o sim e o não Não sei talvez seja a bobagem do meu coração E entrou nessa loucura E entrou nessa loucura de amar sem conhecer Mordido de amor por alguém sem saber o que fazer Quem será essa mulher, quem será Que mundo ela tem lá fora e não quer me mostrar Quem será essa mulher, quem será Quem é o dono dos seus beijos de amor, meu Deus, quem será Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lanche e jogar sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudar do que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Com sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, arrebenta de prazer E esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanche e joga sobre a minha calça jeans Pemoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenirs Vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Diz que era o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre minha querida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Veio, veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Ela grudou em mim Viva my Tchau, tchau. Não me dei conta cada dia, cada tarde Noites tão belas, com lembranças eternas Me sente completa sobre nossa coberta Sente até o ar que eu respiro Me aperta o peito A todo momento Eu também sinto o que está sentindo Toda noite choro que pareço menino Foi culpa do amor, ironia do destino Amor Sentindo mulher, completamente eu sou Em pleno rodeio de amor e paixão Tal foi que lançou esse meu coração Peão, eu não sei como viver sem ti Completamente a sua Completamente a sua Sente até o ar que eu respiro Me aperta o peito A todo momento Eu também sinto o que está sentindo Toda noite choro que pareço menino Foi culpa do amor, ironia do destino Amor Sentindo mulher, completamente eu sou Sentindo mulher, completamente eu sou Em pleno rodeio de amor e paixão Tal foi que lançou esse meu coração Peão, eu não sei como viver sem ti Completamente a sua Lua, completamente sua Lua, completamente sua Lua, completamente sua Música 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 Eu gosto de você, você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens a paixão Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor, vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou, tristeza nunca mais Em nome do amor, vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou, tristeza nunca mais Eu gosto de você Eu gosto de você, você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens a paixão Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor, vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou, tristeza nunca mais Em nome do amor, vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou, tristeza nunca mais Em nome do amor, vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, passou, tristeza nunca mais Em nome do amor, vamos viver em paz Tentei mas foi inútil por alguém em seu lugar Você marcou demais, você me fez sonhar Busquei em outra boca o sabor do beijo seu Em outros braços percebi o quanto nosso amor valeu Saiu da minha vida, levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando, dizendo te amo Amor, voltei pra ficar Amor, voltei pra ficar Amor, voltei pro amor Te amo, amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer Ao menos que está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui Sonhando com você chegando Dizendo te amo, amor, voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer Ao menos que está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Tchau Tchau